E tem 10 processos 48.500, 63.42, 2014 e 32. Proposta de elaboração de súmula, estipulando expressamente que simulações computacionais de eventos na rede não afastam o nexo de causalidade e não eximem a distribuidora da responsabilidade pelo ressarcimento. Diretor-relator, doutor Tiago Corrêa. A existência de grande número de processos julgados tratando de casos semelhantes e com decisões no mesmo sentido permite a criação de súmulas no âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica. A criação, revisão e cancelamento das súmulas no âmbito do ANEL são regulados pela norma organizacional nº 23, aprovada pela portaria 224, de 31 de janeiro de 2006. São requisitos para a criação de uma súmula, conforme previsto no artigo 4º referido à norma de organização, que, cumulativamente, o tema tenha sido decidido de forma reiterada pela diretoria da ANEL e as decisões proferidas pela diretoria tenham sido por unanimidade. A diretoria da ANEL tem decidido de forma reiterada e unânime no sentido de não validar o procedimento da distribuidora que pretende ser eximido o ressarcimento por danos elétricos a equipamentos de consumidores baseando-se somente em simulações computacionais de eventos de rede. Quando a deliberação do processo 48500-3312, de 2014, de 1974, a diretoria determinou à Comissão Técnica de Avaliação de Processos a instauração de processo administrativo para aprovação de súmula quanto ao tema, nos termos da portaria 224, de 2006. Os aspectos técnicos foram analisados pela Superintendência de Mediação Administrativa, ou Videoria Setorial e Participação Pública, SMA, e pela Superintendência de Regulação de Serviço e Distribuição, SRD, por meio da Nota Técnica 107, de 2014. Os aspectos jurídicos foram objetos do parecer número 131, de 2015, que concluiu pela viabilidade jurídica da aprovação da súmula pela diretoria da ANEL. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de aprovação de súmula. Essa matéria, de fato, é recorrente aqui na diretoria e hoje na análise em bloco após a manifestação da Comissão Técnica. A Procuradoria examinou essa proposta no parecer 131, de 2015, verificando que, de fato, a matéria já está consolidada e que se enquadra nas regras aqui estabelecidas pela ANEL para a emissão de súmula. Então, opina pela aprovação da súmula tal como proposta. Então, algumas distribuidoras de energia elétrica estão indeferindo as solicitações de ressarcimento de danos elétricos aos consumidores, indicando-os que a ocorrência verificada na rede não seria capaz de causar dano ao equipamento reclamado, utilizando, para esse fim, simulações computacionais os possíveis efeitos provocados pela ocorrência na rede. Conforme consta na nota técnica 107, as simulações computacionais da forma como utilizadas pela distribuidora nos processos suplicitados são simplificadas, incompletas e, em alguns casos, tecnicamente frágeis. As referidas áreas ressaltaram que não são explicadas as curvas de suportabilidade adotadas e, além disso, certas curvas mais restritivas são mostradas em alguns casos e não são explicitadas em outros, sem que sejam relatados os eventuais motivos para tanto. Adicionalmente, esclarecem que a distribuidora simplifique indevidamente a análise ao considerar apenas o diagnóstico de suportabilidade dielétrica, desconsiderando os parâmetros de suportabilidade térmica dos equipamentos. Ou seja, algumas simulações foram utilizadas de forma parcial, demonstrando que as simulações computacionais, se não utilizadas de forma correta, aumentam significativamente a simetria de informação a favor da distribuidora. Foi ressaltado ainda que ficaria praticamente impossível ao consumo do oleico contrapor os problemas, apesar de evidentes, nas simulações computacionais dos processos supracitados. Além disso, focando no aspecto regulatório, o módulo 9 é claro ao estabelecer que as solicitações de ressarcimento só podem ser indeferidas se for comprovada a ocorrência das situações excludentes previstas em seu corpo e que, em todas as outras situações, o ressarcimento é devido. Então, aqui eu colacionei os itens do submódulo 9, mas eu queria destacar alguns que foram grifados, é o 2.6, em que ele diz aqui expressamente que somente pode ser emitido o indeferimento se for comprovada segundo os procedimentos de exposto módulo, quer dizer, procedimentos acessórios não são admitidos. Então, aqui tem o colá... A gente colaciona todos os procedimentos, então, basicamente, você pode indeferir por intempestividade ou mediante vistoria ou laudo. Basicamente, se fosse para fazer um resumo, seriam essas as hipóteses. Eu queria destacar também o item 6.4, que determina que, uma vez que há registro de perturbação, considera-se que essa efetivamente causa o dano reclamado. Então, há uma presunção de que a perturbação elétrica é capaz de causar dano. Isso aqui é uma inversão de prova em que a distribuidora, ela é que tem que agora demonstrar, na eventualidade da perturbação, que o dano não foi causado pela perturbação. E as hipóteses são se o equipamento for puramente resistível e o evento registrado for passível de causar apenas subtenção, ou se o dano foi verificado no componente eletrônico, mas a fonte de alimentação estiver em perfeito funcionamento. Quer dizer, se veio da rede para o equipamento, a fonte deveria ter sido afetada também. Então, são essas duas hipóteses possíveis. Fora isso, é preciso fazer um laudo ou uma vistoria. Então, aqui, para não se alongar, porque é exatamente o termo que está na norma, mas a conclusão é que as simulações computacionais, da forma como realizadas pelas distribuidoras, são insuficientes para comprovar a ausência de nexo de causalidade, pressuposto pelo item 6.4. Todavia, eu reconheço que as simulações computacionais têm potencial para deixar a análise dos pedidos de ressarcimento de danos mais completa. Contudo, deve-se cuidar para que essa ferramenta não seja utilizada de forma inadequada por empresas que queiram esquivar-se indevidamente de suas obrigações. Nesse sentido, as simulações podem ser utilizadas como ferramentas de análise para auxiliar as distribuidoras a selecionarem quais solicitações devem ser apontamente atendidas e quais devem ser objeto de laudo ou verificação. Então, não se admite a simulação como um dos procedimentos passíveis de afastar o nexo de causalidade. E não consta do rol exaustivo do módulo 9. Agora, se a distribuidora quiser investir recursos em uma simulação de modo a economizar recursos em eventuais laudos que ela já descartaria de pronto, visto que a própria simulação já indica que a perturbação de fato causou dano, então isso é uma ferramenta própria dela em que vai orientar a distribuidora no sentido de entrar ou não nos passos de verificação e formação de prova. Porque é caro. Então, você precisa pagar o laudo da oficina? Se a sua simulação indicar que não, então não pague. Se a sua simulação indicar que, opa, aquele evento é curioso, então você pede e faz o laudo. Agora, isso não significa que pode ser aceito simulações computacionais no rol do módulo 9. Não pode. Isso é expresso. Nesse sentido, a Comissão Técnica de Avaliação de Processos propôs o seguinte enunciado para a súmula que se pretende editar. Simulações computacionais de evento na rede não afastam o nexo de causalidade e não exime a distribuidora da responsabilidade pelo ressarcimento. Propõe, todavia, pequenos ajustes na redação da súmula, a fim de adequá-lo aos seguintes termos. Simulações computacionais não são suficientes para afastar a presunção de nexo de causalidade de perturbações na rede com danos elétricos ou equipamentos de consumidores e não exime a distribuidora da responsabilidade pelo ressarcimento. Essa presunção de nexo é aquela que trata do item 6.4 que nós destacamos na norma. A Procuradoria-Geral da ANEL registrou que, no panorama normativo atual, a utilização de tais simulações como forma de descartar o nexo de causalidade é algo irregular e opinou pela viabilidade jurídica de aprovação da súmula. Então, diante do exposto do que consta no processo 48.500.006342 de 2014, dígito 32, voto pela criação de súmula sobre o tema para a qual se propõe a seguinte enunciado. Simulações computacionais não são suficientes para afastar a presunção de nexo de causalidade de perturbações na rede com danos elétricos em equipamentos de consumidores e não eximem a distribuidora da responsabilidade pelo ressarcimento. É o voto. Em discussão? Bem, eu acho que, primeiro, é uma outra norma que não sei se já está em curso, mas precisa ser aperfeiçoada, que é essa questão da forma de ressarcimento dos danos causados. Não sei se está em curso já, mas certamente é uma norma que já passou por aperfeiçoamento, mas ainda, no meu modo de ver, tem espaço para aprimorar, porque é um eterno dilema que existe entre os consumidores e as concessionárias dessa questão do ressarcimento. Outro ponto que eu gostaria aqui de incentivar e reforçar é essa prática de simular os assuntos. Isso eu acho que é uma coisa que algumas áreas, certamente, tem espaço para avançar, porque ele simplifica de maneira importante, permite uma uniformidade no trato da questão e até permite decisões monocráticas que desafogam, inclusive, o próprio processo de deliberação do colegiado. Então, é importante que todas as áreas, a própria procuradoria, quando identificar a situação em que é própria, justifica, propõe uma súmula, eu acho que é uma prática importante que as áreas adotem. Por sinal, temos duas hoje, né, diretor, aqui na pauta. Está nessa direção. Mas, certamente, ainda tem um estoque grande de assunto que tem essa condição, que já atende essa condição de estabelecer as súmulas, mas é importante. Ok. Tem votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que a diretor decidiu pela criação da súmula sobre o tema, para o qual se propõe o seguinte enunciado. Simulações computacionais não são suficientes para afastar a presunção de nexo, de causalidade, de perturbação na rede com danos elétricos em equipamento de consumidores e não eximem a distribuidora da responsabilidade pelo ressarcimento. Próximo item.